olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais estão chegando aqui ó tá onde eu iniciei ok eu fiz aqui as quatro correntinhas aqui nesse espaço aqui vou fazer um ponto baixo duas correntes tinhas aqui nesse ponto baixo onde eu iniciei eu vou fazer um ponto alto ok aqui mesmo eu vou fazer uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas eu vim aqui no próximo espaço um ponto baixo tá agora eu vou dar a volta aqui nessa parte tá e vou indo na volta na blusa inteira tá aqui na parte da frente na parte das costas a outra parte da frente tá e aqui na parte de baixo também ok até eu chegar aqui aonde eu iniciei aqui ó eu vou indo indo até eu chegar aqui ó tá bom dando a volta inteirinha na peça para terminar a carreira eu faço aqui as duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo ok agora eu vou fazer a última carreira para terminar aqui nessa parte tá eu faço uma correntinha aqui eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu faço aqui um ponto alto e no espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinha um ponto alto um ponto baixo no espaço um ponto baixo um ponto baixo e faço novamente essa daqui é a última carreira tá eu vou dar a volta inteira chegando aqui eu posso arrematar o meu filho ok agora eu vou fazer a manga tá bom então aqui bem debaixo do braço aqui na parte de baixo aqui na parte de baixo tá bom fazer assim pra vocês verem certinho aqui tem o centro tá aqui ao lado tem um nozinho então é nesse nozinho aqui que eu vou amarrar meu filho ok ok vou fazer uma duas três correntinhas vou dar uma laçada vou ver aqui bem no centro vou fazer um ponto alto sem terminar uma laçada aqui no próximo nozinho um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas agora eu vou começar a fazer aqui ó nessa parte aqui tá bom então eu vou pular aqui ó um ponto alto atravessado no seguinte tá então aqui no nozinho faço um ponto alto aqui no ponto alto atravessado vou fazer um ponto alto também aqui tá tá e aqui no nozinho seguinte um ponto alto uma duas três quatro correntinhas então aqui ó pulo esse espaço o próximo espaço então aqui no nozinho um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro correntinhas eu vou repetir novamente por um espaço 2 aqui no nozinho um ponto alto aqui no ponto alto atravessado um ponto alto e aqui na junção no nozinho eu faço um ponto alto uma duas três quatro uma duas três quatro polo um espaço 2 aqui no nozinho faço um ponto ver ok eu vou seguir fazendo desta forma tá quando chegar aqui perto para emendar aqui eu venho mostrar pra vocês então olha só vou fazer uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui onde eu fiz esses três pontos altos fechados juntos tá vou pegar aqui as laçadinhas assim faço um ponto baixíssimo ok vocês percebem que não dá certo tá e essa parte aqui eu vou diminuir tá bom então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui no meu grupinho de três pontos altos e vou repetir aqui três pontos altos ok aí aqui eu sigo fazendo ponto fantasia tá duas correntinhas aqui no ponto alto passa um ponto alto aqui dentro do ponto veio faço mais dois pontos altos 3 correntinhas e fecha aqui um picô aqui eu faço mais dois pontos altos e aqui no ponto alto um ponto alto aí eu faço duas correntinhas e se fazendo meu grupinho ok então é assim que eu vou dar a volta fazendo né o ponto fantasia da blusa ok então aqui olha só fiz duas correntinhas conto 12 aqui na terceira correntinha fecha com um ponto baixíssimo ok vou caminhar aqui uma vez duas vezes e aqui no ponto alto três vezes ok 123 correntinhas e aqui eu sigo fazendo meu ponto fantasia ok então aqui eu fiz as três correntinhas bem aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo ok então agora vocês observam que está certinho ponto agora é só vocês fazerem o tamanho que vocês quiserem e aqui no caso pode trabalhar circular sem problema nenhum tá bom vai ficar debaixo do braço e não vai aparecer ok então aqui debaixo do braço fica essa pequena diminuição aqui tá e aqui você segue fazendo ponto fantasia tá bom então feito a manga do tamanho desejado tá então eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui ok então aqui é só seguir fazendo uma carreira de ponto baixo então agora vou fazer um acabamento aqui tá faço uma correntinha aqui mesmo eu faço um ponto baixo vou puxar aqui um pouquinho de uma laçada aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo puxo puxa uma vez duas três quatro vezes uma laçada arremata todos faço uma correntinha para aprender pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo aí eu faço novamente a bolinha puxa aqui um pouquinho no mesmo lugar onde fiz o ponto baixo o mesmo lugar onde fiz o ponto baixo puxa uma laçadinha 2 3 e 4 arremata todos faço uma correntinha pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo aí eu faço novamente a bolinha tá uma laçadinha duas 3 e 4 arremata uma correntinha pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo ok assim que eu terminar a carreira eu já posso cortar meu fio ok ok Greta gare a lua anha